Fala palmeirenses! Vamos às principais notícias do Palmeiras. Mas antes se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece no Verdão. Fica comigo até o final do vídeo pois tenho uma dica especial pra você no final. A Abel não pare em Andrei Santos e Palmeiras tem novo foco no mercado da bola. O Verdão espera concluir as negociações com o meio campista em breve e já tem outra prioridade muito bem definida. A diretoria do Palmeiras, sob comando da presidente Leila Pereira, está atenta aos bastidores do mercado da bola, em busca de reforços para qualificar o elenco de trabalho do técnico português Abel Ferreira. No momento, a prioridade do Verdão é encontrar um substituto para o volante Danilo, negociado com o Nottingham Forest, da Inglaterra. O principal alvo alviverde, por coincidência, também é um jovem negociado recentemente por um clube brasileiro com futebol inglês. O Palmeiras está empenhado nas negociações com o Chelsea para contar com Andrei Santos, revelado pelo Vasco. Somente após resolver esta situação é que o clube deve tratar de outros temas no mercado. A discordância entre Palmeiras e Chelsea envolve a liberação do jovem para a disputa do Mundial Sub-20 com a seleção brasileira, que pode fazer o jogador ser baixa por um mês durante as disputas de Brasileirão e Libertadores. O jogador, de 18 anos, já está no Brasil e a expectativa é que o caso seja resolvido em breve. Logo depois de concluir as negociações com os ingleses, o Palmeiras vai focar em outro setor, a ponta esquerda do ataque. O técnico português Abel Ferreira considera a posição carente, e mais de um alvo entrou no radar recentemente. Atualmente no Al-Ilau, da Arábia Saudita, Michel virou pauta, mas os árabes não topam uma liberação antes do meio do ano. Outra possibilidade que surgiu recentemente foi Luiz Araújo, do Atlanta United, dos Estados Unidos, mas as especulações esfriaram por conta do alto valor pedido e da dificuldade de negociar com os norte-americanos. Outros nomes estão sendo avaliados pelo Departamento de Futebol e a Comissão Técnica de Abel Ferreira, mas em segundo plano, tendo em vista as conversas por Andrei. E aí torcida Alviverde, o que vocês acham dessas contratações? Deixe sua opinião abaixo nos comentários. Sobre a dica especial que falei no início do vídeo pra te ajudar a ganhar um trocado usando apenas o seu celular, está abaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, basta clicar lá e ser feliz. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade do verdão. Também deixe o seu like para ajudar o nosso canal. Fique com Deus e até o próximo vídeo.